Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz Vinícius de Moraes, Vinícius de Moraes que nunca esteve aqui no Literatura Falada, Vinícius que foi aí um poeta, dramaturgo, jornalista, compositor, diplomata brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 1913 e falecido em 1980. Para ler aqui para vocês, eu selecionei um poema dele que se chama A Anunciação. É um poema que eu acho muito curioso, pois ele se relaciona de maneira interessante com outro tipo de poesia, uma poesia que vem de uma tradição bem antiga na literatura ocidental, que é a poesia trovadoresca, especialmente aquela cantada por um eulírico que era um eulírico feminino, então que são aquelas chamadas cantigas de amigo. Eu vou ler o texto, vou fazer alguns comentários, como eu sempre faço, lembrando que não são análise, mas você pode aí deixar impressa aí depois as suas próprias impressões sobre esse poema interessante que eu teria o maior prazer em responder. Vamos lá. A Anunciação. Virgem, filha minha, de onde vens assim tão suja de terra cheirando a jasmin, a saia com mancha de flor carmesim e os brincos da orelha fazendo tlim-tlim? Minha mãe querida, venho do jardim, onde ao olhar o céu fui adormeci, quando despertei cheirava a jasmin que o anjo esfolhava por cima de mim. Veja, que no poema é nítida a presença de duas vozes femininas, é um diálogo, nessas vozes femininas elas estão em diálogo. A gente vê que é a mãe e a filha. E como eu disse, esse diálogo feminino, ele nos remete imediatamente ao universo da poesia trovadoresca e mais especificamente aquela poica antiga de amigo, que é um gênero poético, que foi cultivado pelos trovadores, cuja principal característica era a expressão dos sentimentos através de um sujeito lírico feminino. Veja que a poesia do Vinícius de Moraes, ela traz um diálogo entre a moça e a mãe, lembrando que os diálogos nas cantigas de amigo funcionavam como um desabafo amoroso de uma donzela e eles se davam com a mãe, a irmã, uma amiga, por vezes com o próprio namorado, o amante ou elementos da natureza. Então era uma espécie de debate amoroso que a gente via nesse tipo de cantiga. E é isso que o Vinícius de Moraes recupera na sua poesia, no seu poema, a anunciação. Veja que em aspectos, em termos formais, o poema é bastante regular no que diz respeito aos versos, ao ritmo, à métrica e à rima. Ele é muito bem trabalhado no plano sonoro e a gente percebe isso quando a gente lê esse poema em voz alta, que foi o que eu fiz agora, mas você pode ler o poema na sua casa, ler aí para que você se ouça ouvindo e você vai perceber como que ele é sonoro, como que ele é melodioso. Veja ainda que essa musicalidade, ela é resultante da alternância regular entre sílabas fortes e fracas. E pela rima presente nos versos pares, só o verso número décimo segundo, que ao invés de IN é fui adormeci, mas ele também mantém esse I que é aí um som bastante forte, algo tônico e que se sobressai no verso. Veja ainda que o poema é formado desde o título por versos de cinco sílabas, que também é um tipo de verso que era usado na poesia provençal, com o qual aí o Vinícius de Moraes dialoga na sua produção. Um traço muito presente no trovadorismo, nessas cantigas de amigo, de amor, é que é recuperado pelo Vinícius de Moraes, é a ligação com a religiosidade. E isso a gente vê no próprio título que o Vinícius dá para o poema dele, Anunciação, que remete à visita do anjo Gabriel à Maria, avisando-a de que ela tinha concebido, etc. No primeiro verso você ainda tem a presença do Virgem, que também é uma referência, é uma expressão exclamativa, e que alude à Virgem Maria. E também se ajusta a essa questão da poesia provençal, a esse traço da poesia provençal. Outra referência religiosa cristã é o surgimento da figura do anjo, no 15º verso. Veja ainda que o termo virgem vai funcionar antes como um elemento, além de ser uma exclamação que alude a uma questão religiosa, ele vai funcionar como um elemento que problematiza questões relativas à virgindade da dama. O que coloca uma ironia com relação à própria ideia de anunciação que o título traz. Como a gente bem sabe, o anjo anuncia que Maria estava grávida e Maria era virgem. Há várias sugestões possíveis ao longo do poema de uma defloração, digamos assim, da donzela. Além da forte presença da natureza, em vários versos há palavras como terra, jasmin, flor, jardim, saia com mancha, flor, carmesim, carmesim que remete ao vermelho, a cor do pecado. E o poema acaba se estruturando, você perceba, em duas partes. Os primeiros oito versos constituem a fala da mãe e os versos seguintes correspondem à fala da filha, a resposta da filha. Veja, a mãe preocupada pergunta onde estiver a filha que chega agora, tão sujo de terra, cheirando a jasmin, a saia com mancha de flor, carmesim. Na segunda metade do poema, a filha responde, né? Veja o termo esfoliar, que remete também a folha a deflorar. Veja que o anjo da anunciação poderia ser aí uma metáfora irônica, né? Do protagonista da suposta ou da possível defloração da donzela. Além do que, no décimo verso, a filha declara que vem do jardim. Uma referência ao Éden e também ao pecado, né? E há, evidentemente, inúmeros elementos aí que poderiam ser pensados, ser trabalhados, né? E você, que ideias você teve a partir da leitura desse poema do Vinícius de Moraes? Deixa aí seus comentários, seu like, não esquece de se inscrever no canal. E até o nosso próximo encontro.